Você sabe o que é rasgar o coração diante de Deus? Fica comigo que eu vou te contar nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua valiosa companhia. Que bom que você está aí para receber a oração que eu vou fazer agora. Essa oração é para você que de repente está sentindo a sua fé um pouco enfraquecida. E você sabe que para tudo nessa nossa caminhada cristã nós precisamos de fé. Precisamos acreditar. Precisamos confiar. E se nós não queremos ficar ansiosos, preocupados, roendo as unhas, chacoalhando, balançando as pernas, a gente precisa aprender a descansar em Deus. E como é que a gente faz isso? Exercendo a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Aí alguém vai dizer, mas como que eu faço isso, Ney? Eu tento, mas não consigo. Então eu quero te oferecer uma oração para que você possa aprender. Para que você possa se controlar. Para que você possa, de fato, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Entregar o seu caminho a Ele e descansar na certeza de que Deus não está indiferente à sua luta, à sua dor, às dificuldades que você está enfrentando. Deus está aí. Deus está com os olhos postos sobre você. Por isso eu quero orar por você agora. E eu quero também orar por aquele seu ente querido que, quem sabe, também está precisando de oração. Pessoas que estão hospitalizadas. Pessoas que estão desempregadas. Pessoas que estão com o seu casamento em crise. Pessoas que estão com um problema de um relacionamento. Pessoas que estão, de repente, enfrentando uma crise depressiva. Pessoas que estão precisando tomar uma decisão importante. Escolher um caminho. Fazer uma escolha difícil. Eu quero colocar tudo isso em oração agora. E a única coisa que você precisa fazer, e isso é imprescindível. Por favor, pare o vídeo. Escreva o seu nome. E o nome das pessoas a quem você quer oferecer essa oração aqui nos comentários desse vídeo, tá bom? E aproveita e já dá o seu gostei aí, tá? Faça isso agora e vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso. Nesse momento, eu quero agora colocar diante do teu altar cada pessoa. Cada pessoa que está com o seu nome escrito, anotado aqui nos comentários. Eu sei que o Senhor conhece cada uma delas. Eu sei que o Senhor conhece as lutas, as crises, as indecisões, as dificuldades, as limitações que elas têm. E a tua palavra nos mostra que tu és um Deus bom. Um Deus misericordioso. Um Deus capaz de perdoar quantas vezes for necessário. Um Deus que se alegra quando um pecador se arrepende. Quando nós declaramos a nossa dependência de ti. Então, eu te peço agora, Senhor, acolha a nossa súplica. Olha para as lágrimas que vão sendo derramadas agora de pessoas, ó Deus, que estão depositando agora a sua confiança em ti e estão dizendo, Senhor, é urgente o meu pedido. É necessário que o Senhor faça alguma coisa hoje, agora. Eu não posso mais esperar. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma intervenção divina na minha vida, nessa situação. E só o Senhor é que pode fazer isso. Ah, meu Deus, eu preciso de um milagre. Senhor, ouça cada apelo, cada clamor, cada gemido. E atende o nosso pedido, Senhor. Estenda a tua mão sobre a vida de cada pessoa. Traga paz, segurança, proteção, confiança. Ajude essas pessoas a descansar em ti, Senhor. Afasta de nós toda preocupação, toda ansiedade. Ah, Senhor, afasta de nós todos os pensamentos negativos, de derrota, pensamentos de fracasso. Ajuda-nos, ó Pai. Nós precisamos muito mesmo da tua intervenção. E agora, Senhor, nós te oferecemos o nosso coração. Pedimos que o Senhor fale conosco por meio da tua palavra. Ah, Senhor, como necessitamos te ouvir falar. Precisamos de uma direção. Precisamos de um milagre. Senhor, fale conosco. Que o nosso coração esteja agora depositado em teu altar. E que o Senhor possa nos abençoar por meio da tua palavra. Agora, essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus importante pra você. Por favor, procure agora ouvir com atenção aquilo que Deus tem pra dizer ao seu coração. Muito prazer. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora num oferecimento das livrarias Família Cristã a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Joel capítulo 2, versículo 13 Joel 2, 13 Está escrito assim Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se e grande em benignidade e se arrepende do mal. Sabe, meu irmão, minha irmã Há situações na nossa vida em que a gente consegue resolver com algumas manobras um jeitinho um jogo de cintura aqui e ali e acolá Há situações na nossa vida em que a gente dá um jeito mas tem tantas outras situações na nossa vida que parece que o nosso braço se encolhe parece que as nossas mãos ficam atrofiadas e tudo, tudo, tudo que nós conseguimos sentir é um profundo sentimento de incapacidade de impotência. Nessas horas é importante que a gente saiba se relacionar com Deus e eu quero mostrar para você qual é a forma que a palavra de Deus nos mostra de como nós devemos nos aproximar desse Deus. Quando o profeta Joel disse a aquelas pessoas rasgai o vosso coração e não as vossas vestes ele estava se referindo a uma tradição um ritual um costume especialmente do povo judeu que era de diante de uma situação às vezes de luto de tristeza de destruição de tragédia essas pessoas elas rasgavam as suas vestes às vezes pegavam cinzas jogavam sobre a sua cabeça aquilo era uma forma de protesto era uma forma de se humilhar diante de Deus só que agora esse povo se encontra numa situação em que esse tipo de atitude não resolve sabe por quê? Porque com o passar do tempo essa atitude tornou-se mecânica tornou-se sem sentido sabe? Você já experimentou de repente convidar alguém para a sua casa só por educação? Aquela situação em que você fala assim passa lá em casa vamos lá tomar um café vai almoçar um dia com a gente mas você fala por educação no fundo no fundo você não está querendo que a pessoa esteja lá na sua casa você tem mais o que fazer e quem sabe essa visita nem é tão oportuna mas você fala por falar é mais ou menos isso aquele povo estava rasgando as suas vestes mas o coração delas mesmo não estava conduído quebrantado quebrantado arrependido disposto a uma transformação é por isso que o profeta Joel vem dizer rasgai o vosso coração e não as vossas vestes o apelo do profeta é para que o povo deixe de tratar do assunto de forma superficial e simbólica e ele desafia o povo a expressar diante de Deus um lamento verdadeiro uma tristeza genuína uma indignação e um arrependimento verdadeiro de alguém que não suporta mais viver aquela situação de tragédia de luto de dor de tristeza enfim ele convida as pessoas para de fato demonstrar a sua indignação com essa situação e nós estamos muitas vezes na nossa vida diante de situações em que nós precisamos ser assim nós devemos perder a compostura diante de Deus nos atirar no chão chorar lamentar se indignar e clamar por uma intervenção divina urgente na nossa vida e para que isso aconteça é bom que nós saibamos que Deus conforme demonstra o profeta Joel ele nem está muito preocupado em quem é o culpado nessa história é claro que a culpa nunca é dele mas tem muita gente que quando reconhece que errou que pecou que fez tudo errado ela tem essa resistência quando ela pensa em reclamar ou clamar ou orar ou chorar ela logo faz uma análise e percebe que foi ela que estava errada e então ela perde o estímulo para poder chegar diante de Deus e vai engolindo aquela situação como quem engole um sapo como quem deixa pra lá e vai levando aquela vida apertada conturbada destruída e olha eu venho hoje em nome de Jesus Cristo aquele que morreu numa cruz para nos salvar para nos perdoar o pecado eu venho lhe dizer que independente de quem foi a culpa independente da situação que te colocou nessa situação nessa circunstância Deus ele pode te oferecer uma chance para mudar tudo isso o profeta nos apresenta alguns motivos para que nós possamos nos derramar diante desse Deus com o nosso arrependimento com o nosso coração quebrantado com o nosso desejo de ter uma nova chance sabe quais são os motivos primeiro esse Deus é um Deus misericordioso mesmo ou principalmente com os pecadores até porque não fôssemos pecadores e não tivéssemos feito tudo errado nós não precisaríamos de misericórdia a gente só precisaria de justiça se a gente tivesse feito tudo certo a gente só precisaria do nosso pagamento da justiça mas esse Deus é um Deus misericordioso então se nós erramos se nós falhamos e por isso chegamos nessa condição ainda assim nós podemos recorrer a esse Deus porque primeiro ele é misericordioso com os pecadores segundo ele é compassivo e o que que representa essa palavra compassivo é alguém que tem ou revela compaixão que se compadece é condolente compartilha dos sofrimentos alheios ou seja esse Deus é alguém que olha pra mim e pra você e diz eu sei o que você está sentindo eu conheço a sua dor eu entendo desse seu sofrimento quer mais um motivo pra você se achegar diante desse Deus ele é tardio em irar-se em outras palavras ele é longânimo paciente a sua paciência é grande é elástica outro motivo ele é grande em benignidade a sua bondade não tem fim ele sempre tem um gesto de bondade para nós e ele se arrepende do mal mesmo em sua justiça quando nós merecemos ser maltratados disciplinados corrigidos ele nos acolhe em seu amor e nos oferece uma nova chance por isso seja lá qual for a sua situação seja lá qual for o motivo pelo qual você está numa situação numa circunstância de dor de lamento de sofrimento eu apresento a você um Deus que pode e quer te tirar dessa situação e nós vamos começar esse processo de reconciliação de conserto de restauração sabe como? a partir da oração querido Deus Pai maravilhoso santo e poderoso nesta hora santa bendita de oração eu quero apresentar diante de ti a minha vida e a vida de todos aqueles que oram comigo agora e que buscam o perdão o teu favor a tua bênção a cura para uma doença a restauração a reconciliação de um relacionamento uma porta de emprego uma causa na justiça a libertação a libertação para um ente querido que sofre escravizado escravizada por um vício por alguma coisa Senhor nós nos achegamos diante de ti agora sabendo que tu és um Deus misericordioso e por isso pedimos perdão e pedimos tem misericórdia tem compaixão de nós e faça um milagre em nossas vidas Senhor nós queremos viver dias melhores nós queremos desfrutar de uma vida saudável de uma vida próspera de uma vida confortável ah Senhor ajuda-nos na nossa fraqueza a tua palavra nos diz que não sabemos nem mesmo orar como convém pedimos coisas que às vezes nem são coisas necessárias mas o Senhor sabe e conhece a nossa intenção e a intenção do nosso coração então Senhor eu te peço faça uma transformação na nossa vida estenda a tua mão sobre nós nos dá direção ajuda-nos a viver a vida com sabedoria ajuda-nos a alcançar o nosso milagre ajuda-nos a ter uma nova chance a ter uma oportunidade ah Senhor diante de Ti nós colocamos agora o nosso coração quebrantado diante do teu altar e pedimos socorra-nos ajuda-nos muda nossa história muda nossa vida traga transformação cura libertação faça um milagre hoje em nossas vidas assim eu oro e peço em nome de Jesus Cristo amém deixa eu te fazer um pedido manda essa mensagem para no mínimo sete pessoas eu tenho certeza que você será um instrumento de Deus para fazer com que pessoas olhem para a vida sabendo que elas têm uma chance e que Deus não está contra elas mas está disposto a restaurá-las faça isso agora em nome de Jesus Cristo amém Deus abençoe amém amém dame